Música Meu cadeiro, o da minha Música 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 Avermedia Brasil, placas de capturas e equipamentos de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista usando o cupom LARAPE, você vai obter 5% De desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar Que veio por minha indicação, também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então, Game Center Paulista, tudo para O seu console. E o cupom LARAPE Amigos, agora também inclui a World Mouse Pad, tudo o que você precisar de Mouse Pad, qualquer modelo Qualquer estilo, você vai encontrar aqui Usando o cupom LARAPE 10% de desconto Vou deixar todas as informações da loja O World Mouse Pad aqui na descrição Então é só chegar amigos Moralizar o procedimento E garantir o seu Com 10% de desconto Usando o cupom LARAPE Maravilha, obrigado Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Tá puta Amigo, vou te deixar eu fazer 4% de desconto na hora De cada 10% de desconto na hora 8% de desconto no Não, não, me deixe quieto, Catraco, me livre desse vício, eu quero uma chuva larabia, meu grande companheiro bagunceiro, Corvino, Corvino. Obrigado, pau no cu, vai se fuder, filho da puta. Chupa larabia, meu filho do Corvino, por favor. Ó, 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 ó. Caralho, ainda vai demorar porque chegou no Septiliade agora, velho. Sextiliade, 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 ordem doatiída. Agora acabou, obrigado! Cadê a chiva larabia do Corvino? Vai tomar no cu, corno, maldito. Obrigado, viado. Quero a chuva lá, pra mim, mas eu não vou pra esse lugar, não. Não tem deck de controle nas hunkers? Que merda que você tá jogando, velho? Hein? Tem que raspar o prato, né, velho? Pode deixar. Cuscus, novo é sagado. Lebson, boa noite, Lebson. Lebson, obrigado pelo seu subviado. Eu notifiquei aqui, viu? Por mais que eu seja assim, ladrão, mas foi notificado. Obrigado, meu conanço. Uma chuva da raba pro Lebson, já que ele tá aqui. Lebson, vai se fuder, socorro. Boa noite. Na ver, lógico, eu lembro. Na ver, porra, na ver brota da gente aqui? Tu não é, porra. Sou muito burro agora, velho. Pau no cu Respeta Quando eu mato o boss Eu zero tempo Eu jogo demais aqui Rapaz Eu acho que era só você que tava faltando Você não tá estimando mais não Qual foi Cara eu vou dizer Ele ainda tá instalado Ele ainda tá instalado Eu só não Não abro o jogo pra jogar Aqui Aqui tá beleza né Faz assim Quem give more Vamos dar 10 dias aqui Eita porra Minhoca da terra Eita porra Que merda que eu fiz Eu não visei não Minhoca da peste Vai se fuder Joleno Joleno Achou o Glorofopo Não achou não Cara Joleno Você é um inútil Você é um inútil Você e um nameless São dois inútil Ele mesmo Os caras não acham Mas você já é sub Bia Ai Caralho E meu cachorro Rajiv Esse é o jogo do macaco É o jogo do macaco 2D Futurista Não esqueça A minha vida tá tão boa Sem jogar México Você quer me levar Pra esse vício maldito Já não basta esse tempo Que eu tô esperando A porra daquela coleção Entendi O Glorofopo Mandou o MindGate Obrigado Cara o MindGate Mandou um bagulho aqui Prodúcio MercadoLever Calma lá Deixa eu ver Isso aqui Cara gostei Disso aqui Caralho Doideira pra caralho Era um bicho doido Esse aqui mesmo Que eu tava querendo Ó Porra Quem gostou desse bicho Doideira né Lembro sim O Frigério Do Naoe Naoe é brada Nossa porra Cara Eu acho que eu vou Providenciar esse bicho aqui Foda que Tá legal Vou deixar aqui É o Glorofopo Cara Você não tem azul não O bagulho doido Da porra Olha aqui de banda Olha ele de perfil Que bagulho escroto Olha que isso Jesus amado Caralho Que doideira Vou deixar ele nu Porque ele vai ser bagunceiro O Glorofopo é bagunceiro Ele é o da bagunça Opa Boa noite Porque tem um chifre Cara Vamos ganhar esse jogo Bora 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 Essas fases De criança Vamos lá. Ah, ele folheu o diário junto comigo, viado. Do not be level-o-bly. Filha da puta, véi. É que nem aquela música da formiguinha, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar cebola, veio a formiguinha e subiu na minha perna. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Mas porra é o relevo doido aqui mesmo, véi? O que... O padre cantava isso pra você? Não. Porra de padre, caralho. Nunca fui coroinha, filho da puta. Cara, esse jogo é legal, é legal o Rajiv. Eu era não, não. Mas aí quando eu ganhava, né? Fala com os caras que roubavam. Cara, depois que os caras, catraca, fizeram um deck de gabiru, meu irmão. Que descartava. Se eu não me engano, foi o Barragão ou foi o Barragão. Cadê o Barragão? Você tá aí? Barragão, você tá aí? Barragão. Foi o Barragão que fez essa porra do gabiru ou foi o Barragão ou foi o Sheik, véi? Foi um desse filha da puta. O Rio Xero também é um ladrão que fez esses decks escroto maldito do caralho. Tomar no cu. Depende, Vika. Só de folia, não. Tipo, se você for realmente estimar sério, aí quem sabe. Nossa, cara de bagunça. Aguenta, cara de game, eu tô... Tô tranquilo. Você é de metal mesmo? Cara, mas o pior, viado, é que eu não tô nem fazendo as mensais, véi. As diárias, quer dizer. Que tem as missões diárias que você vai ganhar na porra do spec direto, tá ligado? Eu nem estava fazendo, véi. Tipo, jogar só pra ver a bagunça. Foda, quando eu pensei que ia ganhar. Porra! 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 Bf4 vai ser quinta-feira, véi. Cara, esse relevo... Esse relevo... Levantado tá uma desgraça, véi. Vai se foder. Vai se foder. Ah Porque eu sou famoso, o que que foi o que houve, Jonhan? Rapaz, vocês preferem me denigrir do que me avisar de alguma coisa, né, velho? Vocês são os filhos de uma puta, né, velho? Eu entendi igual de vocês. O lance de vocês é bagunçar. O que é isso? Tem 40 segundos! Tem 40 segundos! Tem 40 segundos! Cara, como é que eu vou lutar logo no doideira, caralho? Porra, com todo mundo da Oda! Cara, agora eu consigo ver, Corvinus! Cadê o Armando? Fala, Armando! Fala, Armando! Pô, não mandaram ler o seu comentário, Armando! Boa noite, meu ganho, comprei o Gazelle! Gazelle, você sabia que os súbios estão com 50% de desconto? Pois é! Porque eu fui no mercado comprar fruta-pão! Veio a formiguinha e subiu na minha mão! Porra! 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 Não! Assim, só para saber! Ah! Quer ser sub? 50% de desconto! Dois dólares e meia, pô! Dois dólares e meia, meia dólar, meia dólar! Ah, entendi. Furadeira Bosch, porra! Perdi, entendi. Calma, 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 calma. Que beleza. Que beleza. Que legal. Está nascendo pelo na cabeça do meu pai. Vai se fuder, viado. Ah! Cara, eu precisava daquela roupinha. Está na conversa ainda? Está justo chatinho? Está não, pô. Porra é foda, né, velho? Dá um F5 aí. F5, 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 James. Dá um F5. Quem é mais velho é você, Ju? Cara, eu sou mais velho porque esse jogo é novo, né, velho? Cara, deixa eu... É, eu morro logo aqui para ainda acabar a putaria. Bora, Junho! Bora, Junho! Pedindo para Rio de Janeiro com oduction do Brasil, que tá atра pro lugar P1u2u1u6u6u1u0u4u2Yu1u2u1u0u12io1u0.0sb1u2.0sb1aut0m2m2m2m2t1m2m2q0p1m2m2m2t1m2m2 BandOW1yEM1.309m2m2q0roupe v1 1000m2m2m3d5m 53m5m3m2m2k0du1 TOCA O TERROR NESSA PORRA!!! NUNCA PEGUEU UMA VIDA NESSE Jogo Eu tô no boss? Não sei se você percebeu, quando você morre, você perde vida. Essa sua estratégia de ficar morrendo não vai dar muito certo. Obrigado, Comatsu. Eita porra!!! Cara, eu não sei o que pede que é pra fazer, mas eu tô aqui, véi. Dou tiro e foda-se. 후ou. Fora, Néme! AHHHHH! 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 FILE DA PUTTA Tenti Peraí, velho, não acredito Cara, tá de sacanagem, né, velho Rapaz, eu ia matar de primeira, velho Agora você vai ver, eu vou demorar um tempo Pra passar de seguir, velho Cadê o seu vestido aí? Parece que Tem, mas acabou Toma no cu, velho Puta que pariu, viado Tchau Tchau Cara, na verdade Chegar aqui é foda, né, velho Chegar ali é foda Eu não posso, não Eu acho que sim, meu Pabllo Esse é o jogo do caminho Do Otembro BGS É quase isso, Judazio A gente não vai passar pela Cracolânia não, né Não vai precisar fazer isso não, né, Judazio Passar pela Cracolânia O Junio Tem que andar com o Junio Ah, velho, eu esqueci dessa merda, fiado Tomamos porra Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Se você apana essas suas orelhas Que você apaga o fogo da Amazônia Tudo Punkpunkpunkpunkpunkpunkpunkpunkpunkpunkpunkpunkp diminished Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hã? De? 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 Pobre, peri De? De? M واquitos Hã? Hã? Lula такая Hã? Deu? Vamos lá. Cara, eu tô com o meu pequeno putaria, né, velho? Peguei uma vida, filhos da puta! Com o fim do seu potencial. O cara, o furadeiro é doideiro, né, velho? E aí? Aqui. 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 Vamos lá. Puta que pariu, viado! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Beleza, Danhawks, meu grande companheiro Douglas Peixoto. 15 meses... Rola animal de tetas. ROLA! Tá ok, dragos, vou rolar. Pro Bonaldo depois, em breve. Uma chuva larabia, brincando com o pelo Douglas Peixoto. Obrigado, meu amor, pelo seu 15º meio de subonagem. Obrigado, meu fofo. Matou o pisapé.